Olá família, tudo bem? Eu espero muito, muito que sim, começando aí mais um vídeo e antes de mais nada eu queria pedir para você que está aí do outro lado da tela para se inscrever aqui no canal caso você ainda não tenha se inscrito, ativar o sino de notificação para saber sempre que for entrar um vídeo novo por aqui deixar bastante like porque assim o YouTube vai entender que vocês gostam e vai sim recomendar para mais e mais pessoas e se puder compartilhar também Bom, hoje eu trouxe aqui uma receitinha, na verdade não é receita, são dicas sensacionais para você fazer um bolo excelente ou seja, para você assar o bolo corretamente igual aquelas confeiteiras profissionais então assista o vídeo até no final porque tem dicas super importantes que vão fazer toda a diferença na sua confeitaria você que está a começar nesse ramo e quer fazer aqueles bolos perfeitos, quer assar de forma correta assista este vídeo até o final e se puder compartilha com mais pessoas ou com as pessoas que vocês conhecem e que fazem bolos, não assam assim, daquele jeito perfeito, compartilha este vídeo A massa já está aqui e agora eu vou levar para o forno Então, para nós assarmos o bolo perfeitamente, sem nenhum segredo, igual aquelas confeiteiras profissionais nós precisamos primeiramente ter um forno porque só assim é que o nosso bolo vai crescer perfeitamente, vai assar perfeitamente porque se nós formos já fazer com estufa, não vai dar certo, tem que ser mesmo um forno pode até ser elétrico, pode ser a gás, desde que seja um forno próprio para bolos Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ligar o forno e pôr somente embaixo para aquecer Está somente embaixo, o meu forno está bem veguinho, nem precisa dar uma renovada Não prestem atenção nisso Então, já coloquei aqui somente embaixo e a 180 graus Se o seu forno tiver 170 graus, melhor ainda se você colocar nos 170 graus mas no meu caso não tem, por isso que eu estou a deixar nos 180 graus não pode passar disso, somente embaixo Vou abrir o forno Já está ligado, nem? Somente embaixo a 180 graus Então, vou regular a minha grega O meu forno aqui tem 5 opções, mas eu vou por aqui na segunda, tem que estar mesmo embaixo Não precisa colocar no número 1 Aqui já vem a numeração Eu estou a colocar no número 2 Então, já deixei no número 2 E aqui é onde o meu bolo vai assar No número 2 Então, vou colocar a minha forma bem no centro E vou deixar aqui por 35 minutos O tempo exato para o meu bolo estar pronto Não podem deixar por muito tempo o bolo no forno porque sai bem ressecado Então, depois de chegar os 30 minutos Vão lá e espetem Se sair limpinho, já está pronto Então, outra dica que eu gosto muito de implementar aqui É Quando eu sinto que já passaram os 30 minutos Como o meu temporizador estragou Então, eu coloco o temporizador no meu telefone Ou uma outra coisa Desde que eu saiba Que são 30 minutos Quando eu chego aos 30 minutos Eu venho para aqui, para o forno E eu faço isto aqui Bato o forno Se a minha massa ainda continuar a mexer É porque o bolo ainda não está pronto Não abram o forno Agora, se eu for a fazer este movimento E o bolo não movimentar É porque a massa está ok Vou fazer um exemplo melhor para vocês entenderem Então, tem esta aqui, esta gaveta Porque eu acho que é aqui onde vocês vão perceber melhor O que eu estava a tentar explicar Para vocês verem o processo de cozimento do bolo Então, vou abrir um pouquinho Quando o nosso bolo Vamos imaginar que isto aqui é a nossa massa E ao mesmo tempo O suporte para abrirmos o nosso fogão Então, quando nós formos já fazer este movimento assim A nossa massa vai movimentar, né? Significa que o bolo ainda não está pronto Mas se formos já bater o nosso forno E a massa não movimentar Significa que a massa já está pronta O nosso bolo já está pronto Podemos já abrir o forno, tá bom? Esta dica é muito, mas muito importante Façam, implementam Porque vai vos ajudar bastante Do que estar a de todo momento O forno, fazer vazar a massa Entrar o ar lá dentro do fogão E estragarmos a nossa massa O bolo não cozer de uma forma correta Bom, bolo pronto Eu deixo esfriar assim, né? Viro a forma Aqui mesmo na grega E deixo esfriar Então, o meu bolo já esfriou completamente Feito isso É que eu vou desenformar Olha só Somente embaixo, né? E a massa fica assim 2,5 veces 1,5 veces 5 veces 1,5 veces Nossa, olha só esta belezura, esta fofura. Então, este foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Espero mesmo que você agora asse os seus bolos de forma correta. Não se esqueça de trazer aqui o seu feedback para eu ficar a saber se você conseguiu praticar as dicas que eu trouxe aqui ou não. Caso você não consiga, também comenta aqui embaixo o porquê e eu vou tentar esclarecer. Explica-me bem para eu poder perceber, para eu poder também esclarecer a vocês, caso não dê certo. Se eu puder, vou esclarecer. Então, um beijo no coração de todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!